Foi o Templo de Partes que me motivou. Não foi? Essa ideia já vinha atrás. Porque eu não ficava muito contente quando... E não achava justo quando os responsáveis pela área do cinema achavam que nós não tínhamos capacidade ainda para fazer filmes de ficção. Para fazer aquilo que, como diziam, o nosso filme. E eu achava que era preciso dar a volta e provar que sim, mesmo com todas as deficiências que nós tínhamos, tínhamos já alguns anos de prática já. Nenhum de nós tinha escola, tinha frequentado uma escola de cinema. Nem o DEC, nem coisa parecida. Mas a nossa escola era no Instituto Nacional de Cinema. Era a prática diária. Eu achava que nós tínhamos feito essa prática com muita vontade e capacidade de nos tornarmos autores suficientes na produção de cinema. Eu achava isso, não é? E, portanto, não foi, de facto, o Templo de Leopazes que me motivou. Mas, talvez... Não me motivou totalmente, mas talvez... Talvez tenha sido o toque, não é? Porque, também me aborrecia o que estava a acontecer, porque os dirigentes queriam filmes moçambicanos de ficção. Mas, logo procuravam chamar realizadores estrangeiros para fazer esse filme. Então, eu acho que eles, de facto, tinham a ideia que nós nem estaríamos capacitados para fazer filme de ficção. E que o nosso desejo de fazê-los era um... Uma utopia, não é? Uma utopia, uma utopia, não é? Eu acho que não havia... A partir de uma certa altura. Acho que é a partir da morte de Samora Machão. Eu comecei a notar um certo desinteresse da parte dos governantes. Em manter aquela máquina do Instituto Nacional de Cinema. Eu, quando comecei a escrever o guião para uma curta-metragem de ficção. Foi a ideia que tinha que não me autorizariam a fazer uma nova-metragem. No entanto, curiosamente, o nosso ministro da Informação da Altura, José Luís Cabasso, um grande conhecedor do cinema, a quem nós tínhamos que mandar os guiões, não é? Para a aprovação. Mandar-lhe o primeiro guião, que seria uma curta-metragem. Ele entusiasmou-se a ler o guião. E como tinha vivido aqui, Jornalense Marques, a época em que eu vivi, da debandada geral, dos colonos, e as razões por que dessa debandada, ele entusiasmou-se com a leitura do guião e lembrou-se de outras situações que não estavam no guião. Então, mandou-me o seu parecer e acrescentando essas lembranças. Em princípio, tive ofertas de preparação de atores, que não falharam. E então, tive que eu assumir, próprio assumir a direção de atores, eu com... como é que a rechama agora? Muitas cenas foram filmadas no exterior. E nós não tínhamos capacidade para mandar parar o trânsito e outros ruídos que aconteciam, normais, na cidade. E então, os diálogos captados nessa situação, como na baixa, por exemplo, saíam sujos. Tem ruídos. Sujos de outros ruídos. E então, fui obrigado a fazer uma coisa. Nós fomos obrigados a fazer uma coisa que nunca temos feito. Eu sabia, mais ou menos, como era feito. O Gabriel também tinha umas noções sobre isso. E entregámos ao trabalho, que era o quê? Arranjar uma máquina inventar uma máquina que nós não conhecíamos. Elas existiam, mas não conhecíamos nenhuma. Inventar uma máquina que nos permitisse dobrar as vozes dos atores em estúdio. Isso foi uma trabalheira infernal. E, mais uma vez, o grande trabalho, o maior trabalho foi com o velho. Com o pai. Então, isso consistia em loopings de filmes, pedaços de filmes, que passavam numa máquina que nós inventámos, constantemente. o ator estava em pé a ver a projeção desse pedaço de filme, o ator, onde ele entrava a dialogar. E ele ouvia tantas vezes quantas achasse estava pronto a falar sobre aquela voz. Então, quando ele estava pronto para falar, para cobrir aquela voz, faziam, e eu estava a ouvir, a escutar uma voz e outra. E foram várias vezes repetidas, até a altura em que eu dizia ok, está certo, está correto. E aí havia algumas desincronizações, mas pequenas. Mas foi o melhor que se pôs a fazer. E foi uma máquina que nós inventámos lá. Sim, sim. Passou a ter o seu nome. Acho que foi o Gabriel que deu o nome de Kardex. Sim, sim. Ela conhece melhor isso porque ela era a chefe da distribuição e controlava essa área. Mas, pelo que me lembro, o filme teve praticamente sempre cheia durante um mês. E a totalidade dos espectadores na África foi pouco mais de 100 mil. 100? Ok. Esse número é diferente do que eu tinha visto. O resto das províncias, não sei, claro, é que... O filme foi quem? Há quais províncias? A Beira? Mas eu penso, a ideia com que eu fiquei é que a distribuição não foi muito bem feita por todo o país. Houve províncias do país que nunca viram o filme. Podem ver agora. Não. Estilo 12?